Oi gente, boa tarde, aqui é o Fred Moraes, caminho para o bem-estar e saúde, né Silvana? Boa tarde Silvana, boa tarde Jean, aqui na vibe que toca na sua vida, tocando no seu coração, com amornia, com amor, né? Desenimento, não é verdade Silvana? É verdade, sempre verdade. Boa tarde amado ouvinte, boa tarde Jean, boa tarde você aí, do nosso ladinho, juntinho, estamos aqui sempre às quartas-feiras às 15h30 e às quintas às 13h30, para trazer a melhor, a melhor notícia para você. Parou seu sofrimento, acabou sua dor, agora daqui para frente é só alegria. Faça como as pessoas, né? Faça como a dona Maria Lúcia. Resolveu, estava ouvindo já várias vezes no programa hoje, falou não, não aguento mais. E levantou ainda, meio atravada, falou não, vou procurar uma solução. Já tinha tentado tudo, né Frederico? Tem uma filha que apoia, né? Que é farmacêutica, trabalha com nutrição também. E já tinha feito toda a medicação, já tinha passado por vários... Profissionais, né? É, fisioterapia, compuntura, e não tinha ainda ido até o quiroprata. Então hoje falou assim, nossa, legal, vou naquele grupo lá que fala na rádio. Que gostoso, né? Marcou, já foi, já resolveu, gente. Então assim, a boa notícia é que você pode sim mudar o seu quadro. E vai mudando o quadro de tudo, né Frederico? Com toda certeza, Silvana. Às vezes a pessoa fica sofrendo ali, né? É, caladamente, né? Caladamente. Porque aquela dor, né? Aquela compressão discal, né Silvana? E ela vai descarregando onde? Nas pernas. Vai dando aquela dor, adormecimento, né? Da além do adormecimento, aquela dor, ela é enjoativa, né? Porque ela fica ali, ó, fisgando na perna, mordendo, vamos dizer assim, né? Parece um bichinho, fica perturbando, né? Ah, eu acho que é pior do que um bichinho, porque ela incomoda. Dá agulhamento nas pernas, adormecimento. Veja bem, dá um tipo de uma neuropatia, porque a neuropatia, o que acontece? Eu vou falar a respeito um pouquinho da neuropatia, porque muitas vezes você tem esse processo neuropático no corpo, né? O que acontece? Você perde a estribeira, né? Perde aquela estribeira da perna, a perna fica esquecida. Você tem que ajudar com a mão para estar mudando o passo, porque a perna fica pesada. A neuropatia justamente judia muito, mas muito. E todo o processo vem de onde? Da coluna lombar, né? E a coluna lombar é responsável mesmo por todo esse processo de dor que castiga tanto homem quanto mulher, quanto crianças também. Mas o Fred Moraes, através da quiropraxia, a curar através das mãos, né? É um trabalho gostoso que eu faço com a quiropraxia. Primeiro, primeiramente, que o Moçem fala aqui na vibe de Toca na Sua Vida, que é primeiramente a mão de Deus, depois a do Fred Moraes. Sempre a mão de Deus em primeira instância, né? Depois, no Fred Moraes, para quê? Para que essa dor, essa compreensão discal, seja ela na lombar, seja no tronco, ou mesmo no processo cervical, onde pega ali, sabe, as partes das mandíbulas também. Porque a mandíbula tem tudo a ver com o achatamento cervical. Tem tudo a ver. Por quê? É tudo interligado aqui, né? Então, vai e começa zumbido no ouvido. Além do zumbido, dor de cabeças, enjoativa, né? E aquela dor pesada que dá na nuca, com agulhamento. Você põe um travesseiro, dois travesseiros, aí fala, quer saber? Vou dormir sem travesseiro. Dorme de barriga para baixo. Mas não é a solução ficar sem travesseiro. Tem que trabalhar com o travesseiro certo. Geralmente, Fred Moraes, eu recomendo, tá? Um travesseiro de latex, dependendo da altura do ombro, né? Então, cada um tem uma espessura diferente, né? Mas, geralmente, o de latex é mais recomendado. Não é travesseiro de NASA, nessas coisas, tá? Pode esquecer, né, Silvana? O travesseiro é de latex, dormir de lado, né? E depende do centímetro de cada pessoa? Cada pessoa tem, né? Dá uma distância do pescoço até o ombro aqui, né? Então, tem 16 centímetros, tem 14, tem 19. Então, por isso que o Fred Moraes, ele gosta de fazer, a primeira coisa que é a patologia dos olhos, a iridologia. Para mim, ver como é que está, né, Silvana? Eu não cobro a patologia dos olhos. Por quê? Essa avaliação é muito importante para mim e também para o paciente, né, Silvana? Porque, através da iridologia, né, a gente consegue ver certinho como é que está a compreensão de escala, os carretéis, como é que está ali, você entende? É, e também é uma segurança, né? Cada corpo trabalha de uma maneira e passa uma segurança para as pessoas que vão lá. Por quê? Porque, geralmente, a pessoa chega lá com um laudo, né? O laudo, qual que é o laudo do médico, né? Um neurologista, um ortopedista, né? Então, o profissional na área de saúde pede a ressonância magnética, né? Que é o meio pelo qual eles vão visualizar, né, aonde está ocorrendo, se é uma hernia de disco, no L5, na S1, na A4, na L1, na A2, ou mesmo um processo cervical, né? Achatamentos cervicais, deslizamentos de vértebra, avalamento discal. Então, é um trabalho em um todo, né? Então, o Fred Moraes, o que ele vai fazer? Vai trabalhar em cima, exatamente, da iridologia, que é a patologia dos olhos. Então, já vou pegar a pessoa exatamente naquele momento que ela está com aquela dor, com aquele sofrimento e mudar o quadro dela. Tirar aquele síndrome, aquela dor, aquele sofrimento que a pessoa está sentindo no momento e mudar o quadro. Por que mudar o quadro? Porque é necessário mudar esse quadro, para que a pessoa saia de lá mais confiante, sem dor, sem sofrimento nenhum, como aconteceu com a Maria, onde é a Maria do Carmo e hoje é a Maria Lúcia, né? Então, e outras demais pessoas também que estão passando comigo ali com o processo diferenciado, com ligamentos cruzados no joelho, ligamentos cruzados, eu consigo mudar. Eu vou trabalhando por partes, né? A principal parte que eu trabalho, justamente, é a coluna lombar, porque ela é responsável pelo corpo inteiro e as pernas também. Então, o Fred Moraes vai trabalhar para trazer de volta aquele bem-estar, a pessoa ter alegria de andar, caminhar, fazer a corrida, né? E poder praticar um esporte, uma academia, uma yoga, uma hidroginástica, hidroterapia. Então, é isso que é fundamental e é gostoso o trabalho que o Fred Moraes faz, que é uma grande parte diferenciada aí, né Silvana? Não adianta eu vir aqui e passar, vamos fazer um escaldo a pé, vamos fazer isso. Não, não posso fazer isso, porque eu tenho que trabalhar no alinhamento da coluna. O alinhamento é responsável por tudo. O escaldo a pé vai ajudar, né? Na parte circulatória e outras coisas. Mas, necessariamente, eu tenho que trabalhar nos órgãos, né? Exatamente ali. Aquilo que a iridologia me dá, através de um parâmetro, para que eu possa ajudar essa pessoa, ela ter uma vida melhor. Aproveitando o gancho que você falou de escaldo a pé, eu vejo que muitas pessoas chegam lá e falam para você assim, ah, eu fiquei meia hora no chuveiro quente, pôr na minha coluna. Não adianta, nada quente, gente. As coisas quentes vão te prejudicar ainda mais, tá? Na hora, né? Quente, ou mesmo você pegar aí, vamos dizer assim, você vai aqui na farmácia, compra... Os implastos. Os implastos, coloque em cima e depois... O certo é sempre gelado. O gelado, porque... O gelo é o melhor. O gelo, o gelo. Porque ele vai trabalhar naquele trauma ali, vai fazer com que você volta de novo. O nervo, ele precisa de gelo, não precisa de nada quente, né? Então, estão ouvindo aí nada, gente. Está com dor, ficar aí meia hora na água quente. Isso piora. Se você entrar na farmácia, comprar uma bolsa térmica, pôr no quente, e pum, em cima. Na hora, tem uma ameniza, né? Então, ela vai aumentar cada vez mais. Então, na hora, né? Mas a bolsinha é gelada, vai ajudar bem. Mas o necessário de tudo, de tudo mesmo. É resolver, né? Não é anti-inflamatório, não é bolsa quente nem gelada. O bom é primeiro passar com o Fred Moraes, né, Silvana? Com certeza. E ele fazer o alinhamento justamente de sua coluna. A coluna é um tudo. A coluna é uma árvore, né? Já pensou uma árvore? Quando você se depara com uma árvore, ela está toda frondosa ali, soltando os seus frutos, né? É porque a raiz dela é firme, né? Porque ela está bem firme. Então, é isso aí. Você se sentir firme e confiante naquele profissional que você está buscando na área de saúde, tá? Eu não sou mestre de quiropraxia e nem quero ser mestre. Mas de quiropraxia, eu manjo muito, graças a Deus. É, eu acho que nós temos sempre que procurar o melhor, né? E em busca, porque tem solução, tem sim. Não adianta, né? Eu sempre comento, né? Que a gente precisa de atitude. Exatamente. Então, toma uma atitude para mudar o seu quadro, né? E para mudar o seu quadro, o Fred Moraes hoje vai de novo presentear 5-Iridologia, 5-Laser-terapia, a acupuntura sistêmica também, sim. Então, para que você, para que serve a laser-terapia? Você, meu amigo, minha amiga, que está aí com uma taxa elevada de triglicéril e colesterol, e está tomando remédio, 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 e continua ali, cada vez mais elevado. A laser-terapia, a liberação das toxinas através do Elib, a gente consegue exatamente trazer você de volta. Abaixar o triglicéril e o colesterol e você ter uma vida gostosa, podendo comer de tudo, que não vai sentir mais dor no fígado, dor no estomacal, aquela enjoação toda, né, Silvana? Ter uma vida gostosa e praticar o seu esporte também, que é muito benéfico. Não é verdade, Silvana? Exatamente. Porque tudo, a gente sempre fala, né? O que você veio fazer aqui, né, é levar uma vida tranquila, é levar uma vida equilibrada, onde você possa procurar todos os dias o seu melhor e ser feliz, né, e ir eliminando todas as situações. E, peraí, suponha, você que gosta de praticar um esporte aí, você gosta de praticar um esporte e muitas vezes está com aquele agulhamento no joelho, aquela queimação no joelho, aí quando você vai mudar o passo, dói, você perde o equilíbrio, dá um choque, vai lá, procura o Fred Moraes, a parte do joelho é automaticamente na primeira sessão, isso já vai ficar bom. Quando eu já vou trabalhar em cima desse trauma, quando eu falo trauma, está onde pegou a dor ali, bem traumaticamente, então está judiando de você, eu tenho certeza que consigo mudar. Mesmo que seja ligamento parcialmente rompido, eu consigo mudar e eu garanto, tá bom? Vamos aí sortear então, Silvana, no 31710221-32624490, pelos estudos da Vibe que toca na sua vida, né, Silvana? Como o Fred Moraes também toca, todas as programas são aqui. E estamos sorteando cinco iridologias, cinco leis de terapia, cinco acupuntura sistêmica para trabalhar nesse processo de dores, tá? Vocês estão ligadinhos aí, não importa se é do interior, né, Silvana? Seja de Campinas, Americanas, Santa Bárbara do Oeste, Nova Odessa, Corderópolis, Indaiatuba, Sorocaba e outras regiões, né, Silvana? Que o pessoal está aí ligadinho com o Fred Moraes no caminho do bem-estar e saúde. E principalmente aqui na capital paulista, né, Silvana? Exatamente. Quantas pessoas. E passa o nosso telefone também, Silvana, pausadamente aí, minha querida. Então, o telefone para você entrar em contato com o caminho do bem-estar aqui em São Paulo é no 11-9-5332-9485. Então, 11-9-5332-9485. Isso. E é o Zap também. E tem gente na linha, e o Jean está dando um toquinho lá. Alô? Alô, boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo? É o Maria do Carmo. Ô, Maria do Carmo, você é de onde? Eu estou... Vila Mariana. Vila Mariana. Eu estou ligando para agradecer, Fred, pelo excelente atendimento, por todo o processo de cura que você desenvolveu aí na sua clínica, e que Deus lhe abençoe muito, que você possa ajudar muitas e muitas outras pessoas. Eu agradeço de coração a você, a Silvana, todo o carinho e todo o profissionalismo que você desempenha aí no seu trabalho. Muitas bênçãos para vocês. Obrigada. A gente fica super feliz. Gratidão mesmo. Obrigada. Você foi quantas vezes, Maria? Ui, acho que caiu, né? Gente, lindo, né? Maravilhoso, né? Lindo. Gratidão mesmo. Tem coisa que a gente não espera. Então, é assim. A gente se emociona mesmo, né? Fica muito feliz. É gostoso, porque é um, sabe, sem palavras, porque não é ego, não é nada, né? Não. É um trabalho que é feito, que o Fred Moraes faz exatamente para ajudar as pessoas nessas condições, como chegou a Maria do Carmo e outras pessoas que vão lá, né, Silvana? Graças a Deus é um trabalho que vale a pena, né? E aí, o que ele percebe agora, enquanto a gente aguarda a ligação, né? O que ele percebe é que muitas pessoas estão com os pés achados, porque a pessoa começa agora, na época de verão, a andar descalça. Então, ele tem uma fórmula muito legal, gente, para você fazer um esfoliante e não precisar gastar muito dinheiro com isso. Com toda certeza. Então, é bem natural. Então, você que tem aí uma rachadura no pé, você sabe que você tem que fazer uma esfoliação, para poder tirar essa camada velha, né? Então, e às vezes, produtos que você compra não resolve tanto. Então, essa receita é natural. Quem quiser depois, entra no zap, né, que a gente passa lá. Então, é um punhado de arroz, que você vai bater no liquidificador. Então, arroz, gente, é arroz cru, tá? Não é cozido, não. Então, uma colher de mel, duas colheres de sopa de vinagre, de maçã, tá? Então, o vinagre tem que ser maçã, e é duas colheres. E uma colher de azeite de oliva. Então, o que vai nessa receita? Só arroz cru, um punhado. Vai duas colheres de sopa de vinagre de maçã, uma colher de mel e uma colher de azeite. Então, você vai misturar isso e vai fazer sua esfoliação todo dia, no final da tarde, né? Pelo menos duas vezes na semana. Vai fazer, vai deixar seus pés de molho um pouco, uns 20 minutos, 15. Aí, você vai fazer essa esfoliação. Você vai perceber que você não vai precisar ficar lixando, porque lixando o pé não é muito positivo, né? Com certeza. Então, você vai só tirar aquela camada que tá lá, né? Que precisa sair. E é um esfoliante totalmente natural. Isso é muito benéfico, né, Silvana? Com certeza. Né? E você vai conseguir ter um pé mais lisinho, né? Com certeza. E depois, a gente vai passar uma outra receita, viu, Selma? Depois eu passo pra você também a receita de um creme que a gente divulgou, pra depois da esfoliação, você fazer o hidratante. Tá? Então, vamos por parte, porque senão ninguém consegue adotar nada. Então, hoje é só esfoliante. Porque primeiro a gente vai esfoliar. E depois a gente vai passar, né? Porque também, né? O problema de ácido úrico faz dar muitas rachaduras no pé, né, Frederico? Faz. Demais. É, e a pessoa sofre muito. A gente percebe isso, né? E aí, né? Nós, mulheres, os homens também são vaidosos, né? Bastante, né? Mas nós, mulheres, usamos sandália, né? Então, vai pra academia, né? Aquele pé rachado fica complicado, né? E daí, essa forma de esfoliação vai fazer com que você tenha um alívio, né? Porque parece que quando começa a complicar, complica tudo, né, Frederico? Com certeza. Vem a coluna, vem o autógrafo. Vamos torçar o telefone também agora? Exatamente de, eu falei da região de Limeira, né? Limeira, Indaiatuba, Sorocaba, Americana, Campinas. O pessoal de Campinas estão nos ouvindo aí. O nosso telefone de contato lá na cidade, né? É o 19-98301-2027. É o 19-98301-2027. É o nosso contato, é um zap também. Onde você pode estar deixando suas mensagens. Falar, eu quero participar da iridologia e da laser terapia. E ganhando o Fred Moraes. Pra mim, saber exatamente o que está acontecendo comigo, a minha saúde. Não é só coluna, gente, tá? O Fred Moraes, através da iridologia, dá pra ver o corpo inteiro. É uma ressonância do corpo. Exatamente aquilo que você está sofrendo agora, tá? Quando as coisas não é pausada do Fred Moraes, ele vai encaminhar pra que você possa procurar um profissional na área de saúde pra tratar do seu bem-estar e também da sua saúde. É, mas você indo direto no seu profissional certo é muito mais fácil, né, Frederico? Porque às vezes a pessoa vai lá, né? Ela imagina que ela está com um problema. Já aconteceu, gente? Eu vou contar uma... Eu não vou poder falar o nome da pessoa que a pessoa, né? Não conversei com ela. É, não tem ação de autorização, né? Mas a pessoa chegou lá com uma dor muito grande na coluna. Uma dor muito grande. Ela fez a ressonância do olho, que é a iridologia, tá? E ela já tinha passado pelo neurocirurgião. O neurocirurgião passou alguns medicamentos pra ela, é um zaniformatório, para acalmar aquela dor. E a dor não acalmava de jeito nenhum. Aí o Fred Moraes tirou a foto, que é a iridologia, e aí eu identifiquei um tumor, tá? Era benigno, não era maligno, benigno, mas do tamanho de uma laranja, tá? Aí eu olhei e falei, ó, eu não vou mexer aí. Porque se eu mexer na sua coluna, e eu tenho muita consciência disso, tá? Se eu mexer e estourar esse tumor, pode causar um transtorno muito grande para a sua saúde. Porém, eu vou pedir pra você procurar voltar no seu neurologista, pedir uma panorâmica, tá? Pra que ele possa visualizar esse tumor. Aí, a alçada tá na mão deles agora, né? Porque tem que fazer cirurgia, não tem como mexer aí, tá? Aí a pessoa foi, o neurologista ligou pra mim, agradecendo, tá? Agradecendo pelo empenho e trabalho que eu realizei nesse paciente. Claro, sua dedicação, porque você não vai pôr a mão, né? Então, é o que é gostoso, é isso, Silvanão. Com certeza. É saber o que tá fazendo, né? É um trabalho bem feito, tá? Com absoluta certeza daquilo que está fazendo, e com amor primeiramente a Deus. Primeiramente a mão de Deus, depois do Fred Moraes, sempre, né? É, toda pessoa que trabalha com a área de saúde, não tem como errar, não pode errar, porque tá trabalhando com o ser, né? Então, tem que ter uma consciência completa desse ser, né? Então, não dá... Se você trabalha, às vezes, por exemplo, num escritório, Ah, errei, vou lá, né? Corrijo, né? Mas com o corpo, não tem como errar. Com toda certeza. Né? Tem que ter consciência. A pessoa pode estar ligando aqui no 31710221, tá? Participando da iridologia que o Fred Moraes está sorteando agora. A leis de terapia com cultura sistema 3262-4490, não é verdade, Silvana? E essa pessoa, depois que fez a cirurgia, ela teve que depois fazer o tratamento da coluna? Porque depois ela precisa? Sim, depois, depois de três meses, ela retornou. Aí sim, eu fiz o tratamento da escoliose, que é a coluniense, que ela estava com o processo de coluniense. Aí sim, eu tratei, ficou bonitinha, ela sanou, ficou boa. E hoje, graças a Deus, eu sei que ela está me ouvindo, que ela não perde nenhum programa. E... Ela é fã, super fã. E, graças a Deus, graças a Deus, eu pude ajudar essa pessoa justamente na parte muito delicada da vida dela, né? Com certeza, e é isso que é importante, né? Saber que o profissional tem conhecimento, usa todos os protocolos, porque às vezes a pessoa tem outras informações, né? Ela ficou presa numa informação errada, muitas vezes a gente deixa de buscar uma solução, porque nós acreditamos naquela informação errada. O Jean disse que tem gente na linha, vamos atender ao ouvinte? Alô? Alô. Com quem falo? Você fala com Clélia. Ô, Célia. Clélia. Clélia. Ô, Clélia, você é de onde, minha linda? Eu sou de São Paulo. Qual que é o bairro? É zona sua, é... Santo Amaro. Santo Amaro. Qual seria a sua dúvida? Então, eu queria saber, para tratamento de joelho, se resolve. Eu tenho certeza e eu garanto que você fica boa. Tá bom. Você já está ganhando aqui do Fred Moraes, né? Está participando. A iridologia, a laser terapia, a acupuntura sistêmica, tá? Tá bom. Acabando nossa programação, você pode estar entrando em contato com a Silvana. Você anotou nossos telefonemas? Os nossos telefones, quer dizer... Não, pode falar, por favor. Então, vamos lá, gente. 9-5-3-3-2-9-4-8-5. 9-5-3-3-2-9-4-8-5. Isso. Liga para mim, não precisa ser agora, não, e a gente vai agendar um horário para você, tá bom? Tá, só conferindo. É 9-5-3-3-2-9-8-8-5. Não, não, 9-4. Ah, tá, ok. 9-4-8-5. Tá bom. Um forte abraço, né, ao pessoal de Santo Amaro. Isso. Então, o Marco de Vargem Grande, Paulista, falou que está escutando o nosso programa, ele está em Guarulhos, né? E ele pediu para falar sobre a inflamação nos músculos e nos ossos. Eu acho que é um tema que vai demorar mais tempo, né? A gente pega um outro programa, mas gratidão, viu? Você sempre manda feedback aí. Marcos Fernandes, né? Marcos Hernandes, não. Marcos... não, não. É o Marco de Vargem Grande, Paulista. Marcos Fernandes, ele está trabalhando agora em Guarulhos. E de vez em quando ele manda uns temas legais para a gente. Legal. Então, vamos deixar para a gente abrir esse tema, né? Porque hoje a gente está falando mais aí na parte de... Eu tenho os nossos fãs aqui, a Deus Socorro e o Marcos Hernandes. Um beijo no coração de todos, né? Que estão entrando pela live. Ah, o Jean falou que tchau, gente. O Jean veio do Egito, veio meio nervoso, né? Mas tudo bem, Jean. Gratidão de eterna luz. Namastê. Até a próxima.